...culpas pelo atraso que se registrou com problemas técnicos, mas já está tudo resolvido. Dentro de dois momentos iremos dar início à nossa conferência. Vamos dar então início à nossa conferência. Renovo os votos de bom dia a todos os nossos presentes e passo a cumprimentar os membros do Governo aqui presentes. Sua Excelência, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital. Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado das Finanças. Suas Excelências, Srs. Membros do Corpo Diplomático aqui presentes. Caros convidados e representantes de instituições públicas e privadas aqui presentes. Caros membros da comunicação social, minhas senhoras, meus senhores. Sejam todos bem-vindos ao ciclo de conferências sobre o Orçamento do Estado para o ano de 2025. Durante essas conferências que tiveram início na semana passada, já foram destacados os eixos investimento em capital humano como base para o desenvolvimento sustentável e a transformação digital e ações ambientais como pilares estratégicos para o futuro. E ainda serão destacados os seguintes eixos como as principais prioridades para o Orçamento do Estado para o ano de 2025. São esses a diversificação económica e a conectividade para fortalecer a competitividade do país e a juventude e oportunidades. Essas próximas conferências serão realizadas na Ilha do Sal e na Ilha do Fogo. A conferência de hoje destacará a valorização dos funcionários públicos e a política dos rendimentos e preços. Por isso, tenho a honra de convidar, sua excelência, o senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital, doutor Olavo Correia, para fazer a apresentação do tema A Valorização da Administração Pública e a Política de Rendimentos e Preços. Tenha mandado. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Caro colega ministro da Educação, Amadeu Cruz, caro amigo, seus secretários de Finanças, senhoras e embaixadoras, senhores embaixadores, membros do corpo diplomático, instituições internacionais aqui presentes, quadros da Administração Pública, parceiros sociais, sindicatos, gestores, comunicação social, imprensa livre, cabo-verdiana, todos presentes, o nosso muito obrigado por estarem aqui connosco nesta conferência, que se enquadra, digamos, no âmbito do Orçamento do Estado para 2025. Este Orçamento do Estado para 2025 tem três prioridades. Primeira prioridade é o investimento. Nós temos de investir e criar um bom clima de investimentos e um bom ambiente de negócios para que, através do investimento das empresas, possamos criar empregos qualificados e bem remunerados para os nossos jovens que devem estar preparados para o mercado de trabalho para que eles possam trabalhar em Cabo Verde, criar valor em Cabo Verde e ajudar a economia cabo-verdiana. E a inclusão, não através da transferência de renda, como é óbvio, isso é feito quando for necessário, mas sobretudo através do emprego e da empregabilidade. Investimento que leva ao emprego e, através do emprego, promovermos a inclusão. Para garantir as condições para que todos possam viver com dignidade, mas ancorado sempre no soro do seu esforço. Hoje vamos falar sobre os funcionários públicos e a política de treinamento e preços. Mas antes, o contexto internacional. Nós estamos num mundo, como se diz no bom crioulo, se está complicado, não é? Está muito difícil, muito complexo, muito incerto, muito volúvel, muito imprevisível. A economia internacional tende a crescer menos do que crescia até 2019. Nós cresciamos antes a volta de 4% a nível mundial, hoje apenas 3%, menos 1%. Isso é muito em face daquilo que representa a economia mundial. Mas depois temos uma pressão enorme sobre os preços e sobre as condições de acesso aos mercados financeiros internacionais. E depois, em cima disto, temos as crises geopolíticas, a crise climática, a crise do emprego, a crise da pobreza. Portanto, o mundo hoje é um mundo muito incerto. Mas, como se diz também, as pessoas mais velhas dizem, quando as variáveis não dependem de nós, não devem ser o foco da nossa preocupação. Portanto, são factos que podem acontecer, temos de estar preparados para gerirmos os riscos que podem devir no mercado externo. Mas temos de avaliar os riscos, porque são muitos. E nós, perante um quadro instável e seguro incerto a nível externo, nós temos de responder no plano interno. Responder com estabilidade, com previsibilidade, com confiança e com crescimento económico. Nós não podemos colocar em cima da incerteza, mais incerteza. Em cima da instabilidade, mais instabilidade. Em cima da desconfiança, mais desconfiança. Temos de responder na linha inversa daquilo que é a tendência hoje mundial. Por isso, nós temos um quadro macroeconómico assente na estabilidade e na previsibilidade macroeconómicas. Primeiro, nós estamos a trabalhar para que o déficit público global se situe abaixo dos 3%. A nossa meta é de colocar o déficit nos 2% do PIB, em 2025. Dois, trabalhar para que Caveira continue a ser um país de baixa inflação. Uma inflação abaixo dos 2%, entre 0,9% e 1,7%, digamos, na média de 1%. Tem sido a média histórica da inflação em Cabo Verde. Estamos a trabalhar para que a dívida pública em prestagem do PIB possa continuar a decrescer até atingir 100% do PIB. Não podemos nos esquecer que nós estamos a partir de um valor, já em 2021, a volta de 142% do PIB, da dívida. E em menos de 5 anos, já estamos a caminhar para valores a volta dos 100% e Cabo Verde tem sido o país que melhores resultados têm feito nessa matéria nos últimos anos. Ou seja, a matéria de redução da dívida pública em porcentagem do PIB. De 142% do PIB, em 2021, estamos a caminhar para valores a volta de 100%. Esperemos que em 2026 possamos atingir esses dados, mas para 2025 estaremos a volta dos 105% do PIB. E se conseguimos fazer melhor, tudo faremos para que, digamos, o horário seja ainda melhor. Queremos trabalhar para que a economia cabelana cresça a volta dos 5%, que é o que nós temos crescido nos últimos anos. Mas aqui, para tirar convosco, que Cabo Verde e África têm um desafio, que é um desafio gigantesco e um desafio Hérculos, que é de duplicar esse nível de crescimento. Porque se esse nível é um nível bom, positivo, quando comparamos com o crescimento da África subsariana, por exemplo, hoje cresce entre 3% e 3,5%, Cabo Verde cresce acima dos 5%. Nós até podemos dizer que estamos bem, mas é apenas uma quimera, porque esses 5% é bom quando comparamos com o passado, é bom o nível quando comparamos com a África subsariana, mas quando olhamos para a demanda que nós temos no mercado de trabalho, é um nível de crescimento insuficiente. Temos 20 mil pessoas que estão no desemprego, a maior parte das pessoas são jovens, temos 20 mil pessoas que estão no subemprego, a maior parte das pessoas são jovens, e temos mais de 40 mil pessoas que estão fora do emprego, fora do ensino e fora da função profissional. E a maior parte dessas pessoas são jovens. Então, se nós não conseguimos duplicar o nosso nível de crescimento económico, a situação que nós temos não vai mudar de forma radical. Podemos continuar a ter ganhos incrementais, mas não conseguiremos dar a volta ao desafio e criar oportunidades para todos os jovens que procuram o mercado de trabalho em Cabo Verde, e esse desafio é válido para o continente africano. O continente africano, se não duplicar o seu potencial de crescimento económico, terá um problema gravíssimo no futuro, porque, já sabemos as consequências, a imigração forçada, são instabilidades políticas, o golpe de Estado, a perpetução da pobreza. Para mim, este é o maior desafio que temos em África. Criar oportunidades no continente africano para os nossos jovens e para as nossas mulheres, para terem acesso ao emprego digno, qualificado e bem remunerado. Esse é o desafio. Mas para fazermos isso, temos que ser transformadores, mudar a escala, mudar a velocidade, alterar os paradigmas, sair dos status quo e da zona de conforto. Portanto, é um desafio colossal e que interpela, digamos, a toda a nação, e sobretudo aos líderes, para que possamos garantir essa nova abordagem governativa, com mais escala, com maior velocidade, e com sentido de impacto permanente. Portanto, este é o desafio maior. Se nós não conseguimos resposta para isto e continuamos a crescer 5%, 5,5%, 6%, vamos continuar a ter o mesmo quadro do ponto de vista do diagnóstico quanto aos desafios com os quais estamos confrontados hoje. E todos estão interpelados a mudar de chip, de velocidade, sentido de escala, para chegarmos, digamos, ao momento de transformação da nossa economia. Nós temos um orçamento que está a estimar em 97,9 mil milhões de escuros caverdeanos, à volta de 800 milhões de euros. Esperemos que no próximo orçamento possamos chegar a 1 bilhão de euros. Quando chegamos a 1 bilhão de euros, já posso deixar de ser ministro das Finanças. E esse orçamento permite que praticamente todos os setores cresçam. Porque nós temos que investir. A educação cresce, a saúde cresce, a proteção social cresce, os assuntos económicos também crescem. Portanto, temos um orçamento a crescer do ponto de vista de investimentos, sobretudo, e da melhoria das remunerações para que o país possa crescer e possamos também ter uma máquina pública que consiga prestar um melhor serviço a toda a nação caverdeana. Aqui, este quadro é muito importante, até para os nossos parceiros internacionais que estão aqui presentes, senhoras e embaixadoras, senhores e embaixadores, nós, em Cabo Verde, hoje, 87% do nosso orçamento, desses 97 milhões de contos que eu referi acima, 87% é financiado com recursos endógenos. E a nossa margem, enquanto Governo, e também a minha, enquanto Ministro das Finanças, para não fiquem com medo, é chegar aos 100%. E podemos chegar aos 100% e permitir que os recursos externos, seja donativos, grandes, seja em preços constitucionais, possam ser utilizados apenas para a formação bútuo de capital fixo e para acelerar o potencial de crescimento da nossa economia. A nossa máquina tributária tem de ser capaz de financiar toda a despesa pública corrente do Estado. E aqui, ressalta, desde logo, uma questão que é da mais elevada importância para todos nós contribuintes. Qualquer despesa pública em Cabo Verde, sobretudo, qualquer despesa corrente e qualquer despesa com o pessoal quem a paga são os contribuintes. Não se pode pagar despesa com o pessoal com recurso aos donativos ou com recurso aos donativos. Portanto, quem é favorável a que paguemos mais e melhor a toda a máquina pública tem de aceitar que temos de arrecadar mais impostos para fazer face a essa responsabilidade. E não há nenhuma outra solução mágica para fazer isso acontecer. Nós não podemos querer uma coisa ao contrário, querer que tenhamos mais despesa pública com os salários e remunerações e depois deixar tudo aquilo que é tributação constante. Isso significa uma derrapagem orçamentária financeira que colocaria o país numa situação gravíssima e que nós não podemos deixar que aconteça, como é óbvio. Portanto, que todos nós que somos favoráveis a que paguemos mais e melhor os professores, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de justiça e todos os profissionais públicos temos de estar disponíveis a permitir que o Estado arrecade mais impostos para poder fazer esse pagamento. O que não pode fazer esse pagamento nem com recurso aos donativos nem com recurso aos empréstimos constitucionais mesmo que seja uma empréstia constitucional é o imposto futuro. Qualquer empréstimo é para ser pago no futuro. Portanto, um empréstimo que nós contratamos hoje é o imposto futuro. Porque as pessoas pensam que existe dinheiro público. O dinheiro público não existe. O Estado paga. Isso não existe. Isso é uma ilusão. O dinheiro que existe ou é imposto dos contribuintes ou é donativos que vêm dos parceiros hoje a cada vez menor ou é dívida que é o imposto futuro. portanto, o que existe do Estado do dinheiro público são impostos. Portanto, se há mais despesa temos que ter mais impostos para fazer face a essa despesa. Acho que é tão simples que nem vale a pena complicar. E nós não podemos querer uma coisa e isso ao contrário. Querer ganhar mais sem trabalhar. Ganhar mais trabalhar no menos. Pagar mais e melhor sem cobrar impostos. Isso é um desequilíbrio que eu acho que ninguém que é responsável pode querer ou também com a Administração de Finanças não posso permitir porque no dia que eu vejo isto acontecer é melhor sair e fazer outras coisas mas não ficar aqui nesta pasta porque no dia hoje o pagamento de salários hoje porque eu em 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 96 eu tinha na altura 29 anos eu já era Diretor-Geral do Tesouro e os pagamentos eram feitos não havia datas eram feitos hoje o pagamento é feito no dia se não for feito no dia é uma revolução e o Estado não pode criar moeda a partir da base monetária junto do Banco Central para fazer pagamento de salários portanto isto está proibido no nosso enquadramento constitucional ao nível da nossa governação económica o Estado só pode pagar salários com impostos eu gostava que isso ficasse muito claro porque ainda muita gente pensa que existe dinheiro público o dinheiro público não existe o que existe são dinheiros dos contribuintes que são colocados à disposição do Estado e do Governo para a sua melhor gestão portanto se precisarmos de mais dinheiro temos de ir alguns dizem aos bolsos dos contribuintes mas não há outra alternativa para fazermos isso da melhor forma então nós temos prioridades para este orçamento vou ser muito rápido o capital humano o desenvolvimento do capital humano fizemos uma conferência há dias em Santa Catarina de Santiago falámos detalhadamente sobre isto isso é um aspecto crítico altamente qualificado bem preparado motivado saudável produtivo criativo é o essencial para nós avançarmos em segundo lugar as conectividades e mobilidades é crítico para um pequeno Estado em solidarquipelagem como é o caso de Cabo Verde fundamental que nós possamos dar um passo em frente para atingirmos a excelência nesta matéria conectar as ilhas entre si e conectar Cabo Verde com o mundo é uma mensagem que tem uma força econômica extraordinária conectar as ilhas entre si e conectar Cabo Verde com o mundo e com a suriáspora numa lógica holística que envolve transportes terrestres transportes aéreos nacional e internacional transportes marítimos nacional e internacional conectividade tecnológica digital e conectividade humana domínios de conhecimentos linguísticos e de cultura no mundo para termos jovens cabo-verdeanos em Cabo Verde mas jovens do mundo e jovens no mundo a economia a sua diversificação para além do turismo mais economia azul mais economia verde mais economia digital mais economia da saúde mais economia financeira e tudo isto requer um setor privado muito forte constituído por micro pequenos médios e grandes empresários de nacionais que estão em Cabo Verde de cabo-verdeanos que estão na diáspora e de estrangeiros que procuram Cabo Verde para comprar riscos para investir e para ajudar na aceleração do nosso crescimento econômico em quarto lugar ação climática ação climática que intercepta três pilares fundamentais primeiro transição energética segundo mobilidade elétrica em terceiro lugar economia circular e a nossa visão de fazer de Cabo Verde uma economia descarbonizada daqui até 2050 em quinto lugar a transição digital Cabo Verde tem de ter a ambição de ser uma nação digital nós fizemos uns cálculos tendo em conta os bens marcos internacionais por ano a burocracia em Cabo Verde custa 50 milhões de euros 50 milhões de euros por ano são dois aeroportos internacionais todos os anos em Cabo Verde em cinco anos poderíamos ter em todas as ilhas um aeroporto internacional 50 milhões pode parecer muito mas vejam que hoje aquilo que passa na administração pública mas também na situação privada que é as pessoas circularem de um lugar para o outro em vez dos dados estarem circular o que circula são as pessoas vão para o Ministério A vão para o Ministério B vão para a direção 0A vão para o Banco XPTO etc etc depois vem de Santa Cruz vem de Tarrafal Sonda Brava de São Nicolau se vocês calcularem por ano o volume de operações que nós fazemos que são operações redundantes desnecessárias não é? eu costumo dar esse exemplo meio a brincar é que o Estado pede ao cidadão para ir buscar no Estado o que o Estado tem para entregar ao Estado o que o Estado tem para que o Estado arquive o que já está arquivado e ainda o Estado cobra é incrível isso é templos necessários e temos milhares de pessoas que apenas fazem isso e que são pagos para não fazerem nada são pagos só para desculpe a expressão chatearem os cidadãos e as empresas mas eles não são os culpados quando a pessoa eu chego num serviço e diz preciso de um registro criminado vai buscar o registro criminado ou preciso de um NIF vai buscar o NIF é só chatear o cidadão o Estado tem o NIF o Estado tem o registro criminado ou eu preciso de um passaporte mas eu não preciso de estar a ir por 10 entidades para ter um passaporte eu gosto muito do exemplo da Estónia sabe-me na Estónia a única coisa que é obrigatório ser feito presencial é casamento e divórcio todo o resto pode ser feito remoto de qualquer lado do mundo de qualquer hora do dia com a segurança absoluta não é necessário nós estamos aqui a assinatura não está o diretor não está o papel já desapareceu isso tem de acabar isso representa por ano só de custos 50 milhões de euros olha mesmo que não seja 50 mesmo que seja 50% disso 25 milhões de euros é muito dinheiro sem contar com a desmotivação com o desinteresse que isso depois provoca e depois com as jornadas necessárias que acontecem então nós temos que ter uma nação digital até porque não somos uma nação diaspórica eu vou apenas um exemplo do serviço público o passaporte em 2016 o passaporte em Cabo Verde levava 6 meses para se demitir um passaporte 6 meses até um ano eu me lembro era uma confusão em 2016 hoje e depois as pessoas teriam que passar por não sei quantas entidades para ter um passaporte hoje você não precisa sair de casa para ter um passaporte você pode fazer a fotografia do teu telemóvel mandar todos os documentos é tramitado interoperabilidade o passaporte emitido entrega aos coreios e os coreios vão te entregar a tua casa onde estiveres em Boston em Brockton na Madora aquilo que fazemos com os passaportes podemos fazer com qualquer outro outro documento dois uma economia cashless nós não precisamos de notas e moedas para promover a transição económica em Cabo Verde então nós até 2030 temos que ter uma economia cashless não precisamos de notas e moedas para fazermos as transições económicas dar aos jovens cavordianos que estão nas startups nas fintechs oportunidades para desenvolver soluções de pagamentos digitais e termos pagamentos preferencialmente e quase exclusivamente digitais com todas as vantagens que isso tem para a economia e também para mim enquanto Ministro das Finanças isso vai tornar muito fácil cobrar os impostos é só ter a informação e a inteligência pôr lá a inteligência artificial e pronto e toca cobrar vai ser uma coisa extraordinária a partir de 2030 com uma economia cashless depois uma base económica ancorada no digital startups pequenas empresas maiores empresas grandes empresas que atuam na área do digital e que suportam a governação digital e que suportam a economia digital cria empregos e oportunidades para os jovens cavordianos qualificados bem remunerados para produzirem serviços testá-los em cabo verde e depois exportá-los para a nossa sobre região o nosso continente e que sai para o mundo inteiro e podermos vir a ter no futuro empresas de unicórnios detidas por jovens cavordianos e vamos não só alocar os recursos que nós temos endógenos está aqui também a senhora embaixadora dos Estados Unidos a nova embaixadora agradeço também essa presença aqui vocês sabem que todo o pacote do MCC que agora o terceiro pacote regional vai ser alocado a uma única prioridade conectividade e mobilidade e dentro das conectividades o digital ganha uma importância crescida então vamos também poder ter aqui um grande apoio dos Estados Unidos seja em termos de financiamento que é um donativo um grande como em termos de conceito de modelo de governança para que Cabo Verde possa ser uma nação digital uma economia cashless e uma economia de base digital com o digital ao serviço da governação pública da educação da saúde da mobilidade da segurança mas também o digital como acelerador em relação a todos os demais setores da atividade económica digital no turismo digital na economia azul digital na economia financeira digital nas indústrias e digital nas indústrias criativas e nos demais diversos domínios da atividade económica e depois a governança com base na transparência e na previsibilidade que aqui já referi e é esse crescimento económico é que vai promover a inclusão de forma sustentável através da criação de empregos e os empregos que depois geram rendimentos já bem formados bem qualificados uma economia de oportunidades já vejam mulheres bem empregues e que cuidem da sua vida ou seja o que nós queremos é que as pessoas vivam do suor do seu esforço e sejam pessoas dignas autónomas e independentes e que não vivem da dependência do Estado central ou municipal e da transferência de rendas é claro quando as pessoas precisam disso tudo bem mas são pessoas que já são velhas são pessoas que estão adoentadas mas jovens e mulheres com energia com criatividade com talento não podem estar a viver da dependência do Estado muito pelo contrário têm de estar a viver do suor do seu esforço e nós temos a obrigação de criá-los essas oportunidades olhando para o Estado para aquilo que nós chamamos de administração pública e temos uma agenda estratégica dentro desse quadro de governança que nós precisamos para duplicarmos o potencial de crescimento económico há um tema que eu tenho partilhado nas conferências que para mim é o tema mais importante é como é que nós podemos ter uma liderança transformativa mas num quadro de uma coligação de lideranças e a máquina pública tem uma importância crescida porque por mais que nós desenhemos boas políticas ao nível do Parlamento ao nível do Governo se a máquina pública não estiver alinhada com esta visão do Governo não conseguiremos chegar lá ou se conseguimos chegar lá é muito tardiamente porque nós definimos a política fiscal mas não sei o que executa a política fiscal é a administração tributária não é? nós discutimos nós decidimos a política de financiamento mas quem decide sobre financiamento não sou eu é a nossa equipe que trabalha para a empresa para o garante para o capital isso é um exemplo portanto se não houver um alinhamento entre aquilo que politicamente anunciamos e aquilo que a administração pública entrega vamos ter um hiato entre as promessas e as entregas é o problema mais grave que temos porque este hiato provoca o que é? provoca a desconfiança quando as pessoas deixarem de confiar em nós naquilo que nós anunciamos nós deixamos de ser líderes e uma liderança transformadora requer cinco requisitos fundamentais isso é muito rápido primeiro tem de saber para onde vai o mundo por isso os nossos quadros devem estar em todos os parques internacionais onde se discutem questões que têm a ver com Cabo Verde nós temos de viajar um país pequeno para ser referenciado tem de estar presente os Estados Unidos não precisam de estar presente para se falar dos Estados Unidos mas Cabo Verde se não estiver presente ninguém mais vai falar de Cabo Verde ou de Santo Tomé e Príncipe e nós para sabermos para onde vai o mundo temos de estar em todos os palcos onde se discutem as questões que nos interessam para percebermos para onde vai o mundo em segundo lugar temos de ser capazes de estabelecer métodos ambiciosos em terceiro lugar temos de entregar resultados em quarto lugar temos de ser capazes de construir uma coligação de lideranças porque uma árvore não faz a floresta é toda a máquina pública o setor privado toda a sociedade é que faz as moranças em quinto lugar nós temos de ter as condições para nós alimentarmos os motores permanentemente que são os talentos para fazerem acontecer e entregarem muito mais do que aquilo que lhes é exigido se não houver esse comprometimento no sentido de nós termos uma liderança transformadora na máquina pública nós temos um é um cancro é um problema grave é um problema grave eu dei um exemplo a dias que é um exemplo real de uma senhora em São Vicente ter um jardim com 200 crianças na zona de espia aquela senhora uma empreendedora eu fiz aquele exemplo tomei aquele exemplo que é para ver como é que a burocracia funciona e eu quase que liderei aquele projeto mas imagina é uma coisa incrível não há respostas aquilo que pode ser feito hoje é feito em seis meses a pessoa não dá importância não há comprometimento é uma coisa incrível câmara governo não pode ser é administração infelizmente a senhora já inaugurou o seu jardim mas não tivesse um político à frente para fazer isto e não pode fazer isto com todos os projetos a senhora nem em cinco anos teria aquele jardim mas eu vos digo porque é o governo não é o governo não é administração intermédia são pessoas que estão lá e que reclamam muito mas depois fazem pouco ou até destroem né temos que demorar quando as pessoas querem criar empregos para si e para os outros por horário é máxima não podemos brincar é máxima quando as pessoas têm talento querem fazer coisas grandes para o Cabo Verde nós temos que dar resposta e no momento não é amanhã é depois da manhã eu sou funcionário público tenho o meu salário mas quem é privado tem de fazer a sua vida para pagar salário para si e para os outros não tem esse tempo que nós temos ah vem amanhã eu não estou vem depois da manhã estou na reunião estou ocupado não sei o que e tal aquela história que eu conheço bem porque eu já andei por toda a máquina pública como diretor secretário de ministro conheço isso muito bem o problema não é as pessoas serem qualificadas é a atitude para servir é muito importante que mudemos já a atitude de serviço e servir aqueles que precisam do nosso serviço os micro empresários pequenos empresários pessoas que têm talento a nossa diáspora para fazermos acontecer então a máquina pública preparada é essencial é um dos elementos chaves por isso nós temos que um otimizar o desempenho dos serviços públicos temos de melhorar temos de melhorar mas é melhorar de forma substancial porque aqui em Cabo Verde nós criamos uma cultura em que as pessoas apenas exigem aumento de salários ninguém fala da qualidade ninguém fala da produtividade ninguém fala da eficiência e quando se fala do nível de serviço é apenas para reclamar temos de mudar temos de ter um serviço público de excelência mas também temos de valorizar os recursos humanos com melhores remunerações mas melhor remuneração significa aumento da produtividade e melhor serviço prestado aos nossos concidadãos na educação na saúde na justiça na administração tributária na segurança pública e em todos os demais domínios da atividade económica três temos de simplificar os procedimentos burocráticos há muita burocracia desnecessária há muita burocracia e isto tem de ser digital não é? o choque tem de ser um choque digital e só que o choque digital tem de passar também por uma liderança forte não é? porque as pessoas estão muito habituadas ao status quo e muitas vezes não querem deixar a sua zona de conforto mas é fundamental que nós simplifiquemos desmaterializando e prestando serviços públicos de forma digital e de forma remota por isso a Seria de Nação Digital até 2026 ter uns pelo menos 70% de serviços públicos serem prestados de forma remota e digital e até 2030 aqui pode dizer 80 mas eu digo 100% é fundamental para darmos o passo agora eu pergunto há algum problema para fazermos isso? acho que não tecnologias estão disponíveis casos comparados existem questões jurídicas compramos serviços técnicos vontade política existe necessidade também portanto não há nada que nos possa impedir de atingir esse desiderato de caber ser uma nação digital e sustentável e com serviços públicos prestados de forma digital e de forma remota tanto mais que caber enquanto pequeno estar insular e equipelágico a única forma que nós temos de garantir igualdade de oportunidades é através de uma nação digital é por um jovem na brava a ter os professores de qualidade como um jovem na praia ou ter formação de qualidade como qualquer jovem a qualquer ponto de Cabo Verde a garantir saúde digital com os médicos que podem estar a trabalhar de qualquer parte de Cabo Verde ou de qualquer parte do mundo isso garante e promove igualdade de oportunidades para todos os caboverdeanos independentemente da dimensão do território ou da ilha onde estiverem a habitar isso é algo eu costumo dizer que o digital para nós que são os pequenos estados equipelários é quase que uma dádiva que veio de Deus se nós agarrarmos bem podemos mudar muita coisa mas se nós não aproveitamos bem seguramente que as coisas vão continuar na mesma depois nós temos que fomentar a proximidade e a participação utilizando o digital utilizando o digital eu ainda hoje hoje à tarde eu vou ter um encontro com com jovens empresários e mulheres empresárias na Brava eu fiz um encontro com jovens do Maio e o pessoal aquele pessoal bom da minha idade não sei o que e tal que está na administração tem de ser presencial não sei o que e tal porque as pessoas são os jovens hoje são nativos digitais não querem saber de reuniões presenciais eu não tenho de estar na Brava para reunir com os jovens da Brava não tem de ser presencial não e quando nós começamos a fazer a divulgação centenas de jovens já se escreveram e alguns disseram não não eu entro da minha casa eu não tenho de me deslocar da minha zona para ir para a Câmara para ir participar numa reunião quando eu posso entrar na minha casa e participar na reunião ouvir intervir e ver mas essa mudança parece fácil mas foi necessário ter aparecido a pandemia para que nós pudéssemos mudar um conjunto de prática mas desapareceu a pandemia já voltamos para o status quo o status quo tem muita força é incrível se a liderança não estiver ativa o status quo nos vence sempre por isso nós temos que estar muito ativos em relação a essa matéria então são esses a isso que nós temos de pôr à nossa frente para podermos avançar e garantir por meio o tênis satisfeitos a máquina pública existe para servir e temos de poder medir o nível de serviço em todas as áreas começando pela educação eu concordo com o seu ministro e estamos a trabalhar nisto nós hoje não podemos comparar Cabo Verde com ontem meus caros amigos funcionários públicos que estão aqui gestores todos nós somos obrigados a fazer melhor hoje do que ontem não é nada especial fazer hoje melhor do que ontem aquilo que se quer hoje é que façamos em linha com as melhores práticas internacionais temos de comparar o nosso ensino a Cabo Verde com o ensino a nível mundial se nós não compararmos podemos pensar que estamos a fazer um bom resultado mas no final do dia não temos o diagnóstico temos de poder comparar como é que nós estamos em relação ao mundo como é que nós estamos em relação à África como é que nós estamos em relação aos pequenos estados insulares como é que nós estamos em relação ao CDE quem diz educação diz saúde diz segurança diz ambiente de negócios diz clima de investimentos ou seja o nosso leitmotivo hoje não pode ser comparar com ontem ontem era X hoje é SAD pronto Boito Palmas estou contente isso não muda nada o que está em causa hoje é como é que nós podemos nos alinhar com as melhores práticas a nível mundial com o melhor desempenho a nível mundial esta que é uma liderança transformadora uma liderança incrementada é aquela que diz ontem nós crescemos 3% hoje nós crescemos 5% eu estou bem estou a duplicar mas estás a duplicar para manter tudo na mesma até sente-se orgulhoso autoestima tudo bem pode até subir um bocadinho mas morar o país agora não muda nada por isso é fundamental que nós tenhamos o tempo satisfeitos em bom nível de serviço mas com avaliações e métricas internacionais nós temos de garantir uma gestão integrada dos recursos humanos da máquina pública extensível aos municípios temos de garantir serviços públicos digitais portalidades abertos para promover a transparência e depois todo um sistema de gestão documental integrado do Estado o que é que estamos a fazer em matéria de remuneração em primeiro lugar nós temos de estar a aumentar o salário mínimo nacional em 2016 o salário mínimo nacional era de 11 mil escudos para 2025 deve passar para 17 mil para o assessor privado e 19 mil para a máquina pública na máquina pública em 2003 era de 15 mil portanto só no assessor privado vamos ter um crescimento de mais de 50% do salário mínimo entre 2011 e 2016 e 2025 e a nossa meta que acordamos em série de construção social é atingir cerca de 20 mil escudos por salário mínimo nacional em 2027 e há um acordo em série de construção social para chegarmos a essa meta saímos de 11 já chegamos aos 17 e aos 19 17 para o seu privado e 19 para a máquina pública e em 2027 se o quadro macroeconómico nacional e internacional se mantiver dentro dos parâmetros pré-definidos nós chegaremos a valores entre 19 e 20 mil escudos mas nós queremos atingir 20 mil escudos convergentes entre setor público e privado quando comparamos com o continente africano nós temos um nível digamos muito bom estamos nos lugares cimeiros quando comparamos com realidades outras europeias e outras estamos abaixo então nós temos que trabalhar para que a economia possa permitir que nós consigamos aumentar permanentemente o salário mínimo nacional mas também juntando a isto garantir a flexibilidade laboral sobretudo em algumas áreas hoje as pessoas não têm que trabalhar 8 horas as pessoas trabalham por hora e conseguem maior nível de rendimento e ter uma vida mais digna em função desse quadro de maior flexibilidade que não é flexibilidade para provocar a precariedade laboral mas para melhorar o rendimento das pessoas então isto que estava a fazer referência em relação a a 2013 no Estado era 15 mil escudos agora com o novo PCFR passa para 19 mil escudos como salário mínimo na administração pública no setor privado era de 11 mil em 2016 agora passa para 17 e nós queremos que em 2026 27 possamos atingir 20 mil escudos já como um acordo firmado em sede da Constituição Social portanto se comparamos com o passado é uma alteração radical passar de 11 para 20 está mais do que duplicar o salário mínimo mas olhando para aquilo que são as necessidades das pessoas no mercado cabo-verdiano temos de continuar a trabalhar para continuarmos a aumentar o salário mínimo nacional ao nível dos recursos humanos nós temos um conjunto de medidas e políticas públicas que já estão a ser implementadas que eu gostava de partilhar em primeiro lugar o ingresso na função pública mediante concurso apostar na meritocracia é claro que depois para os lugares de chefia superior há aí o critério de confiança que cruza com o critério da meritocracia mas para as demais funções que é o essencial da máquina pública é concurso público concurso público concurso público para nós apostarmos na transparência e nas instituições qualificadas e perenes que é um dos maiores ativos que nós temos na gestão do nosso desenvolvimento nós não precisamos de pessoas fortes precisamos de instituições fortes qualificadas perenes bem governadas e servidoras e vamos ter toda uma máquina a supervisionar os sistemas concursais para que possamos a todo o tempo garantir a máxima transparência e a igualdade de oportunidades vamos avançar para uma tabela única de remuneração com um quadro pré-estabelecido para evitarmos discrepâncias injustiças para evitarmos incongruências para termos um quadro que seja coerente que as pessoas são remuneradas em função do seu trabalho da sua função e do seu mérito e não em função de qualquer outro critério que não tenha nada a ver com o serviço que é prestado aos cidadãos então vamos avançar para implementarmos uma tabela única que tem uma lógica única de remuneração para garantir consistência coerente coerência e justiça e como é óbvio o salário tem de ser definido com base na descrição e na avaliação de funções portanto na utilidade da pessoa naquilo que ele faz ele entrega e é com base nisso que nós devemos determinar os salários e é com base nisso também que a tabela única de remuneração está a ser construída portanto o princípio é simples trabalho igual independentemente da orgânica salário igual porque nós a orgânica a orgânica mais importante que existe não é o ministério nós trabalhamos todas para uma única empresa que é o Estado de Cabo Verde através do governo portanto a orgânica é única é uma só portanto se alguém faz o mesmo trabalho independentemente de onde estiver a trabalhar acho que é por demais justo também que o salário seja igual não é não é pelo facto de eu ser jurista no Ministério da Educação e eu ser jurista no Ministério das Finanças e nós fazemos as mesmas coisas que um tem o direito de receber muito mais do que o outro se há justificação para ter essa diferença ela deve ser clara e compreensível mas não havendo portanto o princípio é trabalho igual salário igual em segundo lugar nós temos de ter uma grande preocupação com a capacitação e valorização dos recursos humanos porque não se faz amuleto sem ovos se as pessoas não tiverem as condições para ir aprimorar no seu conhecimento internalizando as melhores práticas os novos conhecimentos que vão aparecendo as pessoas em vez de serem um elemento de mudança ou de aceleração vão ser um bloqueio eu costumo dar este exemplo de uma funcionária pública em Cabo Verde que trabalhava nos registros criminais e a senhora todos os fins de semana levava um calamaço de papéis para assinar em casa porque cada registro criminal tinha que ter uma assinatura pessoal então foram lá fazer a informatização e no final disseram a senhora a partir da manhã vamos por exemplo ter a assinatura digital a senhora não precisa mais assinar a senhora disse vocês podem fazer tudo mas assinar agora tem que continuar a assinar porque a senhora passou toda a vida dela assinar registros criminais chegar a uma fase em que deixa de ser necessária a assinatura para nós é normal mas para aquela senhora é um drama por isso é que nós temos de liderar as pessoas governar no sentido de gerir as pessoas porque a questão mais fundamental na governança digital é a liderança não são as tecnologias as pessoas precisam de informação precisam de suporte para acompanhar as mudanças caso contrário elas próprias por uma questão de sobrevivência serão elementos de bloqueios no sistema e as coisas avançam mas com lentidão e com muita e tardeamento dois uma outra coisa bem grave que existe na máquina pública é uma está história do ratamento ratamento significa quando os cidadãos pedem um serviço participam vários serviços na produção desse serviço e depois há um ratamento em relação ao pagamento que é feito quem recebe o quanto então uma vez foi nos Estados Unidos não é foi um um cavordiano foi lá pedir um documento então chegou lá e a pessoa que estava na embaixada disse não não vai dar o documento porque tem de ficar à espera para ser definido o ratamento entre os vários serviços que compõem o Estado e que vão participar nesse documento imagina um cidadão vai a um serviço do Estado para ter acesso ao serviço e o funcionário diz que não dá o documento porque tem de primeiro carificar quem recebe o quanto isso é incrível não é? não pode não entrega o documento imediatamente depois agora vai tentar carificar quem recebe o quanto o cidadão não pode ficar prejudicado com o ratinho o senhor recebe o salário mensalmente portanto se recebe o salário entrega o serviço agora não vai ficar à espera do ratinho para entregar o documento ao cidadão isso não pode ser isso até devia ser um crime devia ser um crime mas nós temos que governar bem a administração pública com uma liderança forte por isso também a nossa aposta na Escola Nacional de Capacitação de Administração Pública envolvendo as Universidades mas com foco particular na capacitação permanente de todos aqueles que fazem parte da máquina pública até para podermos perceber quem está alinhado não é com o partido quem está alinhado com a transformação e quem está ali só para bloquear e quem está para bloquear tem de ficar de lado ele dá-lhe uma chance para participar mas depois tem de ficar de lado quem está para acelerar para criar oportunidades tem de entrar então acho que essa escola em parceria com as universidades nacionais e internacionais vai ser de grande importância para nós termos um plano de formação permanente e temos também um plano de formação que depois será a base para a promoção de concursos para o desenvolvimento profissional que também está diretamente ligado a capacitação permanente dos funcionários públicos vocês sabem hoje o conhecimento muda de forma sustentante nós formávamos temos um diploma depois ficamos sentados um ano depois as coisas mudam completamente se eu não esforçar para atualizar os meus conhecimentos fica muito complicado então nós temos que ter essa preocupação será importante e vamos avançar para isto depois também ao nível da política de rendimento e preços salários nós estamos a atualizar os salários dos funcionários públicos nomeadamente os professores estou aqui o meu colega ministro da educação também parabenizá-lo pelo trabalho que está a fazer não é fácil porque tem ele tem os professores de um lado para exerir como é óbvio e depois também tem de lidar comigo com a ministra de finanças porque depois isto tudo vai arruinar sem despesa e não é fácil para ele estar a fazer esse jogo duplo até chegar a um equilíbrio que muitas vezes é incompreensível mas é um trabalho complexo exige muita sapiência muita inteligência e moderação para chegarmos a um melhor entendimento só para vos dar aqui uma uma referência por exemplo era só a educação tendo em conta a massa dos colaboradores só aquilo que está em pauta em discussão estamos a falar de mais de um milhão de contos é um milhão de contos a mais ou seja em 2025 vamos a crescer mais de 10 milhões de euros a mais só para salários opcional da carreira do docente e estamos a falar só de professores ainda 10 milhões e onde que eu vou buscar esses 10 milhões infelizmente tem que ir aos senhores que estão aqui que são contribuintes não é? para ir buscar esses mais 10 milhões caso contrário não conseguirei dar resposta sendo eu ou qualquer outra pessoa ministro das finanças de Cabo Verde então mais 10 milhões é muito dinheiro de euros que temos de ir buscar aos contribuintes através dos impostos depois temos que acrescentar a saúde a justiça e demais classes profissionais que só importam então nós estamos aqui com o foco muito direcionado como sendo o foco prioritário para pessoal do docente personagens de saúde os magistrados e queremos fechar esses temas com a maior probabilidade possível mas há um limite não é? há um limite do ponto de vista da despesa depois eu vou mostrar os números que torna tudo isso incomportável porque uma coisa é uma exigência só para fazer aumentar a despesa mas a despesa tem que ter um correspondente que é a receita isto tem que estar em equilíbrio portanto se não houver equilíbrio vamos destruir aquilo que mais importante que a ver tem para oferecer que é a estabilidade e previsibilidade macroeconómica então nós estamos a trabalhar nisto e nós também vamos avançar com o estatuto do pessoal dirigente porque depois todas essas alterações ao nível do PCFR vai obrigar a um riso justamente também em relação aos estatutos do pessoal dirigente para criarmos um quadro de coerência em relação à remuneração das pessoas face às suas responsabilidades tema número 2 isso vai provocar um grande aumento o pessoal diz mas aliás alguém estava a perguntar mas então não aumento salarial se nós estamos a meter mais de 15 milhões de euros a mais de aumento na massa salarial vocês acham justo que em cima desse aumento ainda vamos dar mais de um aumento nominal salários isso nem Portugal que é mais rico que nós faz ou França que a ver como é que pode fazer isto quer dizer você dá um aumento que resulta de aplicação dos instrumentos de gestão mete mais 15 milhões de euros ou 20 milhões de euros e depois diz não não em cima disso ainda quero mais de um aumento nominal isso é quem não tem noção daquilo que está a pedir uma vez eu fui discutir numa discussão sobre esta matéria e também estava no seu ministro quando começamos a falar de valores e começaram a dizer não não eu não quero saber quer dizer só quero exigir não quero saber de onde se vai buscar o dinheiro mas o que temos de buscar o dinheiro é aos contribuintes não há outra forma de se fazer isto por isso nós estamos a fazer muito nessa matéria reparem que em 2016 esta parte eu vou dar esse número no fim nós aumentamos só em despesa com o pessoal mais de 10 milhões de contos cerca de 100 milhões de euros em menos de 10 anos nunca a massa acelerada tinha crescido tão rápido e com essa envergadura em termos de dimensão em tão pouco tempo nós precisamos de 18 milhões de contos de massa acelerada em 2016 hoje já estamos a caminhar para 30 milhões de contos ok mais de 10 milhões de contos 10 milhões de contos significa 100 milhões de euros a mais todos os anos e depois a despesa com o pessoal é aquela despesa que nós somos financeiros temos medo porque a despesa não se muda só cresce é corrente fixo obrigatório e em cabo de hoje é no dia não se pode negociar pagar salário parcial não se pode negociar pagar salário fora do prato pré-estabelecido portanto é corrente cresce sempre é obrigatório e depois só por ser pago em forma integral e depois no dia certo é uma despesa todos nós temos medo quando a criamos porque depois será difícil voltar a alterar esse quadro depois um programa de regularização de vínculos precários que era uma questão também grave na máquina pública e vamos já para o segundo programa muitos jovens e mulheres na máquina pública que estavam na situação de precariedade não tinham contratos eram contratos anuais renováveis não tinham cobertura de segurança social não tinham cobertura reforma isso vai ser eliminado eu acho que é uma questão humanitária é uma questão humana é um aspecto para mim também muito importante porque depois intercepta muitos jovens e mulheres quadros formados gente com talento com potencial e que quer dar o seu melhor para Cabo Verde portanto isso vai ser tudo regularizado e não vai haver precários na máquina pública vamos eliminar todos aqueles que existem até hoje e depois evitar que venham a existir novos precários em relação ao futuro através de um seguimento aportado que deve ser feito pela administração pública vamos ter de ter um portal de serviços públicos digitais entregados interoperabilidade o cidadão tem de chegar a um único ponto esse ponto pode ser a sua própria casa e ser servido a forma como as orgânicas se interagem entre si é um problema das orgânicas mas não compete ao cidadão a raiva que é simples o que deve mover no estado e na economia são os dados não as pessoas não façamos as pessoas moverem-se desnecessariamente para ir buscar um documento entregar um documento entregar um documento entregar um documento não, não são dados os dados é que devem circular com segurança com a produção dos dados pessoais mas o que deve mover são os dados e não as pessoas as pessoas devem a partir das suas casas da hora que bem entender estarem em Cabo Verão na diáspora poder interagir com o estado pedir documentos participar em concursos pagar os seus impostos que eu gosto que paguem sempre e tramitar com o estado em relação a qualquer questão em que o estado é útil para a vida do cidadão as empresas a mesma coisa então se o Ministério das Finanças eu governo e o Ministério da Justiça eu governo então vocês acham que faz sentido que o cidadão ele é exigido que vá ao Ministério das Finanças pedir um documento para ir entregar ao Ministério da Justiça porque não é necessário isso é uma desnecessidade para já quem emite esse documento está a fazer algo que é desnecessário quem recebe está a receber algo que é desnecessário e depois emite depois transporta tem que transportar alguém tem que levar o documento e depois arquiva quando não precisa arquivar está a arquivar é só consultar interoperabilidade nós temos que mudar esse quadro mudar o quadro para que a governança seja focada no cidadão e nas empresas e não focada nas orgânicas essa ideia é que não os dados são do Ministério da Justiça ou são do Ministério de Finanças ou são do Ministério da Emissão Interna não os dados são bem públicos os dados não são de ninguém e os dados são de todos nós os dados não são de ninguém se existem dados confidenciais é a própria lei que estabelece a sua confidencialidade não são os funcionários públicos nem o Ministro dados são bens públicos e devem circular lá onde houver restrições é o quadro legal a estabelecer e não nenhum funcionário público nem o Ministro tem o poder para estabelecer que dados são confidenciais e que não podem circular e não há nenhum dado que é da orgânica há Ministério A Ministério B como se costuma dizer eu não quero saber das orgânicas eu quero saber dos serviços públicos bem prestados orgânicos como é Ministro que define as orgânicas ele pode ter de decidir amanhã acabar com o Ministério das Finanças juntar com o Ministério da Educação ele aqui decide mas o serviço público tem de ser prestado o que importa é isto e as empresas então nós temos que olhar para isto e sobretudo nós que somos um país diaspórico ter um portal de serviços públicos digitais é importante para nós combatermos a burocracia não ficarmos na dependência de pessoas para termos acesso a um documento e o tempo de serviço tem de estar limitado e clarificado não é o burocrata que decide qual é o tempo de serviço que ele precisa para entregar o bem uma vez estive nos Estados Unidos Américos fui a Apple consertar um iPhone entreguei lá fizeram análise fizeram 45 minutos você vai ver buscar equipamento 45 minutos estive lá equipamento já em cima da mesa mas imagina se ele não tivesse entregado o equipamento em 45 minutos teria um problema grave porque todo o serviço vai saber que ele não entregou no tempo certo mas não pode ser funcionário público decidir isto tem de estar definido e se ele não cumprir fica tudo registrado online qualquer um pode o controlar para o responsabilizar ele não pode dizer vem amanhã vem depois de amanhã não estou estou de férias o chefe não está para assinar isso tem de acabar serviços públicos digitais e Cabo Verde enquanto nação digital para servir Cabo Verde nas ilhas e os caboverdeanos que estão na diáspora e aqueles que procuram Cabo Verde para investir nós temos hoje mais de cerca de 26 mil funcionários públicos segurados aquilo que eu digo sempre é se nós estivermos e temos 26 mil e toda essa máquina pública aqui está com energia com vontade alinhada para acelerar a dinâmica e o ambiente e o Cabo Verde meus caros amigos nós em pouco tempo estaremos num outro patamar mas dos 26 mil 50% está empenhado e 50% procura destruir então temos uma empresa que é o Estado que trabalha a metade a meio gás não consegue jamais por isso que instituições devem ser servidoras não olhar a partidos políticos olhar para o cidadão e para as empresas e pormos toda essa gente a prestar-se a dificuldade na educação na saúde na segurança nas finanças nas finanças no planeamento e em todos os demais domínios onde o Estado é relevante para a vida dos cidadãos e nós temos hoje cerca de 9 mil pensionistas e 33 mil familiares que dependem desses pensionistas e funcionários públicos e estamos a falar de uma população coberta pela proteção social da função pública de mais de 70 mil é quase 14% da população que estão a ver a importância da administração pública para o futuro de Cabo Verde se continuar a ser uma máquina que impede uma máquina que bloqueia uma máquina que atrasa uma máquina que coarta as oportunidades vamos continuar a crescer a 5% com muito esforço mas se houver aqui uma mudança de chip rapidamente podemos atingir 2 dias em termos de potencial de crescimento económico porque disto depende muita coisa eu não tenho dúvidas quanto a isso já tenho várias décadas da máquina pública para ser responsável em relação àquilo que acabei de dizer disto aqui depende do futuro de Cabo Verde não é porque o Estado faz mas o Estado ajuda a fazer acontecer ou o Estado bloqueia aqueles que querem fazer acontecer são essas duas perspectivas e têm consequências para o nosso futuro então vejam aquilo que eu queria aqui dizer despesa com o pessoal porque muitas vezes as pessoas pensam não estamos aqui a manipular mas dados são dados em 2016 despesa com o pessoal eram 18 milhões de contos para 2025 despesa com o pessoal 29 milhões de contos mais 11 milhões de contos vamos arredondar mais 100 milhões de euros vejam que em 2024 nós passamos de 22 milhões para 26 e agora vamos passar para 29 mais 2 milhões de contos a mais é só acrescento em relação a mais 2 milhões de contos em cima daquilo que era massa salarial em 2024 nunca houve uma evolução tão rápida com essa dimensão em relação a despesa com o pessoal hoje já representam qualquer coisa como 10% do PIB já estamos no limite daquilo que é considerado como melhores práticas a nível internacional quando começamos a ultrapassar 10% do PIB os alarmes começam a tocar o FMI começa a bater a porta o Banco Mundial o Grupo de Apoio Orçamental todos os procedimentos começam a ficar preocupados e já estamos a chegar ao limite de 9% de 10% do PIB e vejam aquilo que o Gustavo vai dizer é que até hoje conseguimos equilibrar o orçamento porquê? porque a receita que era de 44 milhões de contos em 2016 ok não fiquem com medo porque isso não tem a ver com a incidência mas tem a ver com a eficiência agora por 2025 a receita de total é de 90 milhões mas só os impostos são 80 milhões de contos significa que nós em termos de receitas nós duplicamos a receita de 2016 a esta parte se não tivéssemos conseguido isto era um escalável orçamental e financeiro em Cabo Verde a questão que se coloca é isso se nós continuarmos com essa tendência vamos ter um problema grave porque as receitas não vão continuar a aumentar com essa ilustricidade no futuro porque é a mágica que estamos aqui a esgotar em matéria de formalização combate à fuga a favor de vazão fiscais são margens únicas há um aumento mas isto não vai aumentar da mesma forma todos os meses ou todos os anos há um risco enorme aqui portanto nós conseguimos equilibrar o orçamento porque nós cobramos muito mais mas não pela via do aumento da incidência nós baixamos a incidência mas aumentamos a base tributária mais inteligência na gestão dos impostos desmaterializado e vamos continuar essa senda e nós queremos continuar a aumentar ainda mais essa nossa capacidade e nós queremos que também ao nível da despesa nós temos que começar a partir de 2026 uma ataragem soft e uma tendência de redução das despesas em porcentagem do PIB como é óbvio tivemos um período de grande crescimento pois agora como um avião sobe mas depois tem que ir a atarar se não perde combustível e pode provocar acidente portanto é a mesma coisa aqui temos que subir depois temos que começar a atarar porque se não perdemos combustível e podemos provocar aqui o acidente então quando as pessoas dizem que os salários não estão a aumentar basta vermos aqui para os dados esses cerca de mais de 10 milhões 12 milhões vão para os salários mensais das pessoas esses 29 milhões que antes eram 18 milhões são salários das pessoas portanto nós em cima disto como é que eu posso em cima disto ainda dar um aumento nominal de salários isso é de todo irracional portanto eu gostava que esse quadro ficasse muito porque se nós começarmos a aumentar muito mais agora temos que aumentar a insidência fiscal é como quando lido com com os meus amigos quando começo a falar aqui de despesas digo bom vamos aumentar o IVA de 15% para 17% se você não quer que o IVA aumente então também tem de ser moderado em relação ao aumento da despesa porque senão não há forma como financiar a despesa isso é um equilíbrio por mais que somos criativos temos limites ao nível da nossa criatividade isso é uma essência simples é um quadro simples que permite demonstrar que temos conseguido com sorte nos últimos anos mas que isso não vai continuar nos próximos anos portanto temos que ter cuidado o avião já levantou o voo já fez o propósito agora tem de fazer uma tiragem soft nessa nessa matéria que tem a ver com o aumento da despesa com o pessoal o salário médio tem estado a aumentar em 2016 era de 54 mil escudos para 2023 a tendência é crescente de mais de 104 mil quase 105 mil escudos portanto é um aumento do salário do salário mínimo há um aumento do salário médio e também há um aumento dos encargos com a própria segurança social para todos os salários públicos hoje é quase 3.5% do PIB que tem a ver com os encargos do Estado para com a segurança social dos seus colaboradores portanto nós temos tido um aumento do salário mínimo um aumento do salário nominal e um aumento do salário médio na máquina pública nos últimos anos e esse aumento todo só pode ser justificado se tivemos como contrapartida um melhor nível de serviço na educação na saúde na segurança na cobrança de impostos na planificação económica na nossa diplomacia na captação de investimentos em todos os mais domínios da atividade económica resumindo uma evolução brutal ao nível da remuneração dos nossos colaboradores na máquina pública nos últimos anos quer em termos de novos colaboradores como também em termos de melhoria dos seus próprios rendimentos aplicação do PC FR com as prioridades centradas na educação na saúde e na justiça e depois iremos abranger todas as demais classes e algumas já foram contempladas aumento do salário mínimo aumento brutal do salário mínimo seja para o público seja para o privado uma aposta na governança do setor público mais digital mais digital mais digital e foco nas empresas e nas pessoas para que tenhamos uma máquina pública e um serviço público que vai ao encontro das demandas das empresas e dos nossos concidadãos com gente preparada gente formada não apenas tecnicamente mas também em termos de cultura e de valores e de alinhamento com a visão que temos para esta nação então termino com aquilo que são as prioridades para o nosso futuro capital humano excelência através da educação formação saúde cultura proteção social uma aposta muito forte no capital humano segundo conectividade e mobilidades não vou repetir terceiro diversificar a economia criar empregos e promover a inclusão através do rendimento quarto lugar ação climática transação energética mobilidade elétrica economia circular e economia descarbonizada em 2050 nação digital com três pilares governo digital economia cashless e uma economia de base tecnológica e por último a governança e a transparência boa governança bons líderes com sentido de propósito de serviço e sobretudo com uma missão de transformar o nosso país nós precisamos em boa verdade é de uma coligação de lideranças uma árvore não faz a floresta transformar cada governo não é um trabalho do governo o governo é integrado de lideranças transformar cada governo é um trabalho de toda uma nação é preciso que tenhamos uma coligação de lideranças para fazermos acontecer com a escala no tempo certo e com impacto na vida das pessoas dos jovens e das mulheres e a minha mensagem final é formata-nos uma máquina pública para servir os cidadãos para servir as empresas e para ser o motor em relação à aceleração da dinâmica de desenvolvimento do nosso país só assim estaremos a cumprir com as nossas responsabilidades e com a nossa missão enquanto funcionários públicos ou enquanto colaboradores do Estado se cada um fizer o seu melhor lá onde estiver as coisas mudam rapidamente e todos nós temos a oportunidade de fazer mais e melhor então temos que fazer uma análise individual estamos a fazer o que devíamos fazer em termos de velocidade em termos de qualidade e em termos de impacto todos os dias quando chegamos ao nosso escritório a primeira coisa que temos que fazer é pensar mas será que estou a cumprir com as minhas obrigações estou a ser rápido estou a trabalhar com a escala estou a provocar o impacto na vida das pessoas porque é para isso que nós existimos enquanto funcionários públicos se não não estivermos a fazer isso temos de demorar caso contrário estaremos a receber um salário para o qual nós não estamos a contribuir em termos de captação de receita então o apelo que eu faço a todos é que entremos nesse barco façamos uma coligação das lideranças e trabalhamos todos para que possamos fazer não apenas mais mas muito mais por Cabo Verde não apenas melhor mas muito melhor por Cabo Verde não apenas rápido mas muito mais rápido do que temos vindo a fazer até agora por Cabo Verde porque afinal Cabo Verde é o que flui comum a todos nós nação Cabo Verdeana então por Cabo Verde somos sempre convidados a dar o nosso máximo o nosso melhor e nós Governo queremos contar com todos os funcionários públicos para empreendermos essa grande jornada que é a jornada de transformação do ativo maior mais belo mais extraordinário que nós temos que é o nosso país que se chama Cabo Verde muito obrigado muito obrigado senhor vice-primeiro-ministro por essa boa e clara apresentação que aqui nos fez terminamos essa conferência de hoje agradecendo a presença de todos mas também aproveitamos para relembrar que a próxima conferência será amanhã dia 17 na Ilha do Sal a todos que nos têm acompanhado neste ciclo de conferências sobre o orçamento de Estado 2025 aqui na cidade da Praia o nosso sincero obrigado terminamos agradecendo a presença de todos e desejando a todos a continuação de uma boa tarde muito obrigado e aí e aí Obrigado.